Meu nome é Maurício. Eu acho que tem várias maneiras de lidar com isso, né? É uma questão difícil, eu acho, de lidar em seus próprios todos os âmbitos da questão. Eu acho que também pode ser um grande sinal isso, né? Que tem que ser levado em consideração. Porque o homem está vivendo de uma maneira errada, né? Então, eu acho que eu tenho medo de resolver só o problema técnico e não perceber que talvez seja uma maneira errada de viver. Ou de lidar com a vida, de encarar. Eu acho que o mais importante disso é discutir. O governo deve trabalhar na conscientização. Não só na conscientização, né? Mas ele deve incentivar um debate. Eu acho que isso é o mais importante.